Próxima segunda, sete e meia da noite. Desculpa. Desculpa. Olha pra xerife, quer dizer, pra estrela. Por que você fez isso? Desculpa. Espera aí. Foi um desastre, o pior dia da minha vida. Eu sinto muito, Magnet. Um comediante que ninguém leva a sério. Hora de brilhar, Boba Oro. Agora eu te peguei. Você vai pagar por isso. Vocês são dois amadores. Desculpa. Assista esse episódio duas vezes seguidas.